Você acha que meu irmão de novo vai ser doente? Que tinha que tirar um peru do meu sofrimento pra todo mundo aqui? Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Você tá me aprendendo? Eu tô aprendendo ela, seu maluco Eu não quero que ela toque em mim Tocou a mão em alguém? Tocou a mão em mim? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Chama segurar alguém aí pra não parar pra tirar essa boca daqui Para, gente, eu tive um elma Para de brincar Manda ela parar de falar que eu tinha que socar em mim Ouviu? Eu não quero que essa festa toque em mim Eu tô pra sentar Eu não quero que ela vá lá agora Não, eu não vou te ver isso não Eu tô te dando voz de prisão Você comenta os crimes Sai agora Sai agora Sai Sai agora Tira ela daqui Tira ela daqui Tira ela daqui Ninguém Nenhum Ninguém Eles precisam ver a cena daqui Sai agora Eu não vou sair Eu não vou sair Você vai ter que procurar em mim Eu não quero que ela vá lá agora Eu não quero que ela vá lá agora Fundação Estadual de Educação do Menor, abandonado com negros. Não vou trabalhar com negros da Fundação Estadual de Educação do Menor, compreendeu? Não vou conversar com ninguém, hoje é aniversário da minha mãe, e essa não é a minha mãe. Tira essa louca daqui, pelo amor de Deus. Tira essa louca daqui, pega o nome dessa mulher, pega o nome da mulher, essa mulher tocou em mim, essa mulher tocou na minha mão. Estou fazendo de propósito, estou fazendo de propósito. Vai embora, vai embora. Toma, você quer que o dono se samba? Você quer que o dono se samba? Você quer que o dono se samba? Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, ela vai sair. Eu vou cantar a louca dela. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou fazendo aqui um propósito. Deixaram a minha mãe morrer e trouxeram o processo da Néa Nova Iguaçu numa mulher negra. Mataram a mulher negra. A mãe do meu pai Nova Iguaçu, mataram o meu irmão do Nova Iguaçu. Eu não sou parente dela. Aonde está a mãe do meu pai Nova Iguaçu? Ela era a raça de ela. E quem matou a mãe do meu pai?